Oi pessoal, hoje eu vim gravar uma maquiagem que eu sou usada no verão Não é uma maquiagem sempre pra ir pra praia, pra piscina ou durante o dia É uma maquiagem que eu sou usada no verão, à noite, em baladas, em festas É uma maquiagem em cores mais alegres, com dourado, branco, tem a cara assim do sol E um batom rosa meio violeta, que traz assim uma alegria às noites de verão, né? Então eu espero que vocês gostem e já vou avisando pra vocês que eu não gravei o tutorial hoje Eu tive que regravar a introdução porque tinha muito barulho na rua Espero que vocês gostem, então vem comigo, eu vou ver o tutorial Então gente, eu vou começar Já tô com a pele pronta e eu vou usar esse quarteto pra fazer toda a maquiagem, toda a parte do olho Dessa vez eu vou começar pelas sombras claras, então eu vou passar o primer em toda a pálpebra móvel E subir um pouquinho também Dessa vez eu vou pegar o branco e depositar aqui o olho Mais no canto interno Agora eu vou pegar a dourada Eu passo logo aqui no cantinho externo Espalhando um pouquinho pra fora E dando uma leve esfumada Depois com o pincel de esfumar eu misturo as duas cores Agora com a número 3 do quarteto, que é o marrom escuro Eu faço o cantinho externo, o Vzinho E esfumo um pouquinho o côncavo Eu peguei um pincelzinho com a ponta bem fininha E agora eu vou marcar o primeiro local que a gente vê acima da pálpebra Com o olho aberto pra ter a medida certa Depois que tu já marcou o cantinho, tu pode fechar um pouquinho mais o olho pra continuar a marcação Mas o primeiro momento é com o olho aberto pra gente ter noção de onde acaba a nossa pálpebra Aí vai fazendo um risquinho bem fininho e dando uma leve esfumadinha De um canto ao outro do olho Desde o comecinho até o fim Então eu peguei um pincel de esfumar E vou dar uma suavizada nesses traços Peguei um pouquinho dessa sombra marrom clarinho Pra ajudar a esfumar ali acima do côncavo E também um pouquinho o cantinho externo do olho Com o delineador eu faço um traço fininho E depois puxo um olho de gatinho Lápis nude na linha d'água E por fora, na parte de baixo do olho Entre a raiz dos cílios inferiores Eu apliquei um pouquinho de sombra marrom misturado com a dourada E então muita máscara de cílios Nos cílios de cima e de baixo Bastante Pra finalizar, contorno, blush e iluminador O blush que eu usei é na cor pêssego Assim, bem delicadinho Que é mais ou menos um tom da pele Assim, deixa um arzinho de saúde E o iluminador foi um rosinha também Com bastante brilho Vou usar esse lápis labial da cor magenta Pra fazer o contorno Na boca eu vou usar o Flat Out Fabulous da MAC também Como ele é um batom escuro e mate É bem importante fazer o contorno antes Então o lápis vai definir melhor O limite de até onde a gente pode passar o batom E como sempre Eu vou finalizar o contorno Com um pouquinho de pó compacto Pra dar um destaque nos lábios Então pessoal Esse foi o resultado da maquiagem de verão Espero muito que vocês tenham gostado Mais informações estão no blog E passe lá pra conferir Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E aí